Fê, com quem você está conversando? Com ninguém, sou curiosa. Como que alguém conversa com ninguém? Já está no meu horário. Tchau. Vocês não sabem o que eu vi no celular da Fernanda. Eu acho que ela está marcando se encontrar com um homem. É isso mesmo, Esther. Ontem eu vi um áudio no celular dela com voz de homem. É, é verdade. Ele falou para eles se encontrarem hoje no parque. Eu acho que ela está indo para lá. Ah, é? Então vamos seguir nossa amiga. Ela só não pode perceber que nós estamos seguindo ela. Meu Jesus Luiz, aonde a Fernanda está indo?